Minha primeira mulher me diz que depois de eu a deixar Ninguém mais quer apostar, ela diz que eu deixei ele mal de sorte Ela já foi ao norte pra saber se eu quero Ela me diz que eu a deixei mal de sorte Agora está a chorar pra voltar Mas foi ela quem me deixou, foi ela quem devoçou Foi ela quem me chifrou, foi ela quem fez adeus Mulher, 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 mulher Já não há mais vontade Mulher, 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 mulher Já não há mais vontade Hoje faz aqui, dorme ali, faz aqui à toa Meus filhos tão sofrerem por tua causa Dorme aqui, acorda ali, faz aqui à toa Meus filhos tão sofrerem por tua causa Mulher, 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 mulher Mulher, já não há mais volta, mulher, 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 já não há mais volta Eu fiz de tudo pra ficar, quando assustei já basaste Você basou e não pensou o que iria suceder Amor, tu foste e não pensaste nos nossos filhos e eu também Olha onde estou, estou sem bem e agora queres voltar Eu tenho um novo amor que me suportou Quando me deixaste na lama, amor Eu tenho um novo amor que me suportou Quando me atiraste e rasgaste na lama, amor Mulher, 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 já não há mais volta Mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Legenda Adriana Zanotto